Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Olá, gente! Eu sou Maria Aparecida, sou do Paraná e eu fui testemunha de Jeová por 30 anos e desses 30 anos eu fui 17 anos pioneira regular. Então, pioneira regular é aquela que dirige estudo, prega, faz revisitas, tira o seu tempo todo para se dedicar a Deus, por tempo integral. E nesses 17 anos que eu tive ali como pioneira regular, eu vivi muitas coisas ali, né? Coisas que deixou eu triste e coisas também que eu me diverti muito. Não vou dizer para vocês que foi ruim, porque não foi ruim, não. Eu vivi muitas coisas engraçadas, do qual eu aprendi muito e serviu de exemplo para mim muitas coisas. Mas, como os irmãos já estão contando várias coisas que eles passaram durante o tempo lá na organização das testemunhas de Jeová, eu vou contar algumas coisas que eu passei durante o tempo que eu fui pioneira regular. Eu costumo dar muita risada, mas é o meu jeito de ser, não que às vezes eu esteja inventando a história, não. É que eu dou risada mesmo das coisas que acontecem. Então, quando a gente é pioneira regular, a gente faz uma programação de poder estar saindo com as irmãs, né? Na pregação, para dirigir estudos, para fazer revisita. Às vezes a gente sai um dia com uma, outro dia com outra. Às vezes a gente acostuma com uma irmã só e às vezes sai várias vezes com aquela irmã. Então, é assim, a gente faz aquela diversidade, se diversifica de irmãs para trabalhar, né? Então, na minha congregação tinha uma irmã que eu gostava muito dela. Quer dizer, eu ainda gosto ainda. É que hoje elas são proibidas de conversar comigo, de olhar para mim, de me cumprimentar, né? Para ela eu sou uma pessoa que morri, sou morta. Filha do diabo, como eles falam, né? Que saiu de dentro da organização das testemunhas de Jeová, vira filho do diabo. Vira filho do diabo, aquele bicho feio de rabão. Então, minhas irmãs, meu povo. Aí, essa irmã, que eu gostava muito dela, é uma irmã muito generosa. Mas a irmã era tão generosa que, muitas vezes, ela deixava, assim, de ter um pouquinho de discernimento. De ser observadora. Então, é uma ocasião que a gente riu muito, que eu marquei como foi uma das coisas que ficou bem marcada em mim. Foi que nós saímos para dirigir um estudo, né? E chegamos na frente da casa da estudante. Era a primeira vez que nós íamos dar estudo ali. E nós chegamos na frente da casa da estudante, ficamos debaixo da árvore esperando a estudante abrir a porta para nos atender. E era um dia, assim, que estava muito frio, né? Muito frio mesmo. Nós estávamos todas encapotadas de blusa. E a irmã, nós ali debaixo da árvore... Uma pombinha... Eu falo rolinha, né? Não é pombinha, rolinha. A rolinha, ela... Ela deu uma cagada tão grande, sabe? Em cima da... Pegou na cabeça da irmã e aquele cocô preto... Aquele cocô preto, né? Bateu em cima da cabeça dela e veio escorrendo para o rosto dele. E em cima da blusa dela, borrou tudo, né? A pombinha parecia que fazia uma semana que não defecava. E daí resolveu defecar naquela hora, né? Não é empurrado só. Não é empurrado só. Parece que a pombinha cagou um quilo. Aí, a irmã Maria, o que eu faço agora, meu Deus? Eu falei para ela... E o estudo era dela, né? Aí eu falei para ela assim... Minha irmã, vai ter que ir agora pedir para a menina, na hora que ela abrir a porta, para você poder dar uma limpada. Minha irmã Maria, mas estava um cheiro... Um cheiro de galinheiro... Ai, meu Deus do céu! Aquele cheiro forte de galinheiro, né? Daí eu falei para ela... Não, faz o seguinte, ó... É, a gente pede para a menina esperar um pouco e você vai... Nós estávamos de carro, eu falei, você pega o carro, vai na sua casa, toma um banho rápido e volta. Daí ela foi, né? Aí ela tinha o cabelo loiro, né? O cabelo dela é um cabelo bem loiro. Tadinha, ela tomou um banho tão rápido do que quando ela voltou. Os fios do cabelo... Os fios do cabelo... Os fios do cabelo estavam todos colados no rosto, porque aquele cheiro de... Ela disse que tinha dado só uma mergulhada na árvore e já tinha saído lá para o banheiro. Isso aí, meus irmãos, era tudo para a gente, assim, depois ficar, sentar num lugar e ficar dando risada do acontecimento, entendeu? Então, é assim, ela era bem perseguida, né? Porque é mesmo quando uma pessoa, quando ela tem medo de uma barata, né? Ela tem medo daquela barata, quanto mais ela tem medo, mais a barata... Mas a barata persegue ela, né? Voa nela, sobe na perna, nela faz alguma coisa, né? Então, essa irmã era bem vítima, sabe? Então, minhas irmãs, e era gostoso, era divertido, porque tudo isso aí, a gente se divertia depois, porque a gente passava a contar para as outras irmãs, daí elas se encontravam com a gente e a gente começava a se reunir ali e rir junto do acontecimento, né? Então, assim, tinha as tristezas, mas também tinha as alegrias que a gente passava. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros. e aí e aí e aí e aí e aí